Maravilha Brasil, estamos aqui diretamente da Tony Gui Jeans Pra mostrar pra você o melhor do jeans feminino Vendas no atacado, vendas também no varejo O patrão enlouqueceu, ficou maluco, mandou vender barato Estamos aqui, ó Hoje você compra shortinhos a partir de R$19,99 Calça linda, calça da moda A partir de R$39,99 Aqui no Shopping Voltaire Premium Aqui na Tony Gui Jeans Vem pra cá você também Hoje tá tudo barato O maior atacadão de jeans feminino de São Paulo Olha quantas mercadorias, olha só E pra falar de jeans feminino Eu trouxe uma pessoa especial que entende tudo de jeans Nada melhor do que ela Michelle, é com você Oi, 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 tudo bem? Olha só, gente, vou mostrar pra vocês aqui Separei essa calça linda, Flé Com essas listras esportivas Que tá bombando agora Super tendência 2018 Olha as cores, agora para tudo Olha essa branca Com essas listras verdes e vermelhas A cor do momento Agora vem aqui Olha essa Flé Olha só o caimento dessa calça Já quero, viu, Tim Paulo? Já quero Já quer? Então vem pra cá Olha só, temos também shorts Do 44 ao 52 Vá mostrando Temos calça plus Do 44 ao 54 Jaqueta plus Do 46 ao 52 Colete, colete Do G1 ao G3 Isso, temos colete Do G1 ao G3 Temos também camisão jeans Do 38 ao 46 Aqui Tony Gui Jeans Aqui na Tony Gui Jeans Barato mesmo pra você Outra zã, corre aqui Mostra aqui, mostra aqui Olha só, temos calça Flare Plus Do 46 ao 54 Vamos mostrando, pessoal Quer comprar barato? Vem pra cá Shortinhos a partir de R$19,99 Temos também calça linda Lacradora A partir de R$39,99 Não tem outro lugar Já vou passar o endereço Estamos na rua Tires Número 184 No Brás Ao lado do caixa eletrônico É aqui na Tony Gui Vem pra cá, pessoal Shopping Volte Air Premium Tony Gui Jeans Lembrando que aqui você compra No atacado E também no varejo A partir de seis peças Você já compra no atacado Pode ser peças variadas Aceitamos cartões de crédito E débito Fica à vontade Estamos aonde? Na Tony Gui Jeans O maior atacadão de jeans Feminino de São Paulo Vem pra cá Eu vou dormir Hahahaha Fica à vontade